Coração, Coração Coração, Coração Penso em si ao acordar Você deve andar no ar Amor podia lhe chamar O ar é bom para amar Vamos já planear As respetivas traições Por mim por si eu troco Logo sinto o coração Vou a leve entre os meus braços Na minha mão, dá-me a mão Vou a leve entre os meus braços Presa pelo coração Essas nuvens nos seus olhos Já não me deixam pensar Fico muito confundido Olhe vou abraçar E peço-lhe chore, chore Nos meus braços uma vez Tenho uma grande razão Que é pedir-lhe para chorar Vou a leve entre os meus braços Dá-me a mão, dá-me a mão Vou a leve entre os meus braços Presa pelo coração Quando entro em sua casa Eu já sei Eu já sei Vou a roubar Gaivota querida Vou levá-la para o mar A gente abusou de olhar Olhar era já traição E agora já não há Mais nenhuma solução Mais nenhuma solução Vou a leve entre os meus braços Dá-me a mão, dá-me a mão Vou a leve entre os meus braços Presa pelo coração E agora sinto que estou No cais de toda a estação Sol e chuva confundidos Numa grande solidão Mas fiz o que tinha a fazer O que tinha a fazer? Que coisa estúpida para dizer A gente abusou de olhar Oh, vou levá-la para o mar Vou a leve entre os meus braços Dá-me a mão, dá-me a mão Vou a leve entre os meus braços Presa pelo coração Coração, coração Coração, coração Coração, coração Coração, coração Coração, coração